Olá meninas, mais um vídeo para mostrar como vocês podem ir para uma entrevista e agora hoje eu resolvi, eu ainda estou com a maquiagem do último tutorial e aí eu vou fazer o cabelo, que eu acho que daria para a gente ir com estilo, estilo afro mas ao mesmo tempo está chique, está arrumada para a entrevista, vamos lá? Bom, meu cabelo está totalmente assim, hoje eu acordei e deixei ele assim mas como eu lavei ele diferente ontem, pela primeira vez eu fiz diferente eu passei o levin, mexa, mexa e apertei, por isso que ele está bem definidinho, está vendo? ele está bem apertadinho, no último vídeo eu tinha penteado ele, ele estava mais penteado então eu gostei, eu gosto também, gosto dele bem definido, bem apertadinho acho que fica legal, para a proposta de hoje fica bom bom, eu vou usar o leite de umedecer da Euseve ai, está acabando, eu uso muito e só para dar uma umidificada mesmo no cabelo ai, está acabando ai, pronto, ele deu uma umidificada, se você não tiver, umedece as mãos e passa no cabelo que também dá o que eu vou fazer? eu já vou definir como que eu vou prender o cabelo, vou prender o cabelo todo no alto mas eu quero deixar um lado cair então eu já vejo que lado que eu quero, eu gosto desse, sempre do lado esquerdo e ai, ficou isso aqui, eu já vou prender então, o que vocês vão precisar? eu uso os meus pentinhos, você vai precisar de muitos para ir prendendo, mas se você não tiver, usa o grampo se você for usar o grampo, você dá uma leve torcida e ai, passa o grampo se você só puxar e pôr o grampo, não vai prender, tá bom? no caso, eu vou usar os pentinhos, eles prendem então eu vou puxar aqui se você quiser pentear, até pode eu não vou fazer isso porque depois eu vou usar outro jeito o cabelo mas sempre quando eu ponho o pente, eu penteio com ele dou uma encaixada e afundo tá? ó, consigo ai eu já venho com a próxima mecha que é essa e já venho com o pente também, do mesmo jeito e afundo com ele penteado é um pouco mais fácil até de afundar, tá? ai eu venho com esse aqui eu vou colocar mais próximo possível né? você vai sentindo assim e vai colocando claro que assim eu tô fazendo essa proposta de entrevista pra você com esse cabelo tudo vai depender do que que você vai fazer em entrevista, né? eu trabalho com moda então geralmente as entrevistas que eu vou quanto mais lock você vai mais cool você é então por isso que eu proponho sempre ir diferente né? ai você vai colocando os penteinhos um mais próximo do outro ou torcendo o cabelo com o grampo um mais próximo do outro os penteinhos eles ai às vezes eles dão me deixadinha e aí o último lado eu ponho aqui às vezes eu nem ponho aqui mas eu jogo pra ver como é que fica aí eu vou abaixando abaixo a franja é um penteado ótimo pra casamento também eu sempre eu sempre vou em casamento se eu tiver eu gosto muito de usar esse penteado meu nome pediu pra eu parar um pouco lógico eu não vou em muito casamento mas os últimos dois que eu fui eu fui fazer esse penteado aí meu nome falou não tem faz outra coisa porque ele é muito rápido ele é muito prático enquanto o pessoal tá pensando ai vou no salão vou marcar eu tenho meus penteinhos meus grampinhos vou pra casa a gente se encontra lá e aí eu chego assim então eu não acho que eu fui no salão fiz cabeleireiro tudo foi um cabeleireiro que fez meu cabelo não foi bom aí é isso aí você vai arrumando já pra uma entrevista só isso já tá ótimo ai gente isso que foi meus cachorros mas né pra uma entrevista eu acho que esse cabelo já tá ótimo mas por exemplo um casamento você põe um arranjo uma flor aqui que eu já pus também ou então você põe um você deixa mais aparente esse estrago aqui que eu também já deixei mas eu acho que pra proposta hoje que é a entrevista já está muito bom fica lindo vou dar uma volta fica muito chique espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo um beijo tchau